Olá meu amigo pecuarista! Estou muito feliz em estar aqui para falar com você sobre o curso Passo a Passo na Pecuária. Se você está vendo esse vídeo é porque você tem interesse de crescer na pecuária, tem interesse em dominar várias técnicas de manejo de pastagem, as técnicas de fazer uma boa silagem, tem interesse em fazer uma boa lavoura de capim, tem interesse em dominar sobre nutrição de bovinos, você tem interesse em aprender a fazer uma ração ou um proteinado pelo menor preço, aprender a montar um confinamento para pequenas e médias áreas que seja altamente lucrativo, enfim, eu sei que você deseja passar para o próximo nível. E você sabe que adquirir o conhecimento vai fazer com que a sua produtividade cresça e aumente a sua lucratividade. O conhecimento vai te levar a economizar tempo e dinheiro e não há dúvida de que o conhecimento é o caminho certo para a prosperidade na pecuária. E eu estou aqui para te oferecer a oportunidade de adquirir o conhecimento através do curso Passo a Passo na Pecuária. Então, se você está procurando uma maneira de ter sucesso e lucrar com o seu negócio, eu te convido a assistir esse vídeo até o final para descobrir como o curso pode ajudar a mudar a sua vida. Não deixe essa oportunidade passar. Como você já deve saber, a pecuária é um mercado bastante competitivo e desafiador. Muitos enfrentam dificuldades para cuidar dos seus rebanhos e têm dificuldades de controlar os custos e têm dificuldades para aumentar a sua produtividade e também ter lucratividade na pecuária. Se você é um desses produtores, eu tenho uma ótima notícia. O nosso curso Passo a Passo na Pecuária pode ajudá-lo a superar esses desafios e alcançar o sucesso que você merece. O curso foi desenvolvido por especialistas na pecuária e conta com um conteúdo completo e atualizado sobre as melhores práticas de criação de bovidas. E além disso, se você entrar na nossa turma, você terá um benefício exclusivo de acesso ilimitado às atualizações com as novas tecnologias e modos de ensino adicionais que forem acrescentados ao longo dos anos. Por exemplo, imagine que daqui a um ano sai uma nova tecnologia ou um novo modelo de manejo ou alguma forrageira que se destaque, onde os estudos comprovam as suas melhorias. Então, eu estarei trazendo essas atualizações para você de uma forma gratuita. Então, para você que adquirir o curso nessa turma, como benefício, você terá acesso irrestrito e gratuito a todas as atualizações futuras, sem nenhum curso adicional. Então, você poderá assistir às aulas sempre que desejar e quantas vezes precisar. Pode assistir a partir de hoje, o ano que vem e até em 2025. Quando quiser, na sua casa e no horário que você achar melhor. O curso, pessoal, ele servirá como uma ferramenta para treinar as pessoas. Então, você pode utilizar ele para treinar o seu funcionário da sua fazenda. O curso, ele irá te capacitar para que a sua fazenda possa se tornar muito mais lucrativa. Com o nosso curso, você terá a oportunidade de aprender com os melhores e aplicar o conhecimento na sua propriedade, aumentando a qualidade e a produtividade do seu rebanho e, consequentemente, os seus lucros. Além disso, você terá a segurança de estar investindo em um curso de autoridade e reconhecido no mercado. Você também terá a oportunidade de comentar nas aulas e tirar as dúvidas que possam surgir, pois eu e minha equipe estará preparada para te auxiliar. Estamos aqui para garantir a você a melhor experiência possível e que você saia desse curso com a compreensão profunda, clara, dos assuntos abordados. Então, não hesite em fazer perguntas nas aulas ou sugerir tópicos que você gostaria que sejam abordados em mais detalhes. Então, amigo pecuarista, se você quer se destacar na pecuária e alcançar o sucesso que você merece, não perca mais tempo. Se inscreva agora no nosso curso Passo a Passo na Pecuária. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Clique no botão abaixo para se inscrever no Passo a Passo na Pecuária. A sua hora é agora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho